Vamos procurar o bicicleta, o senhor, se abaixou do limite. Bom, meu, tu quer brigar, ele é nóis, ele diz, isso não pode, é bom e brilho no barulhinho. Vamos procurar o bicicleta, o senhor, para dizer que a mãe está exceçada, não pode brigar, ele é nóis, o senhor, ele diz, vamos brigar, vamos procurar o bicicleta, a mãe está cansada disso.